Quem achou, diga. Amém. Quem não achou, diga as palavras, não podemos dar. E eu espero. Havia 12 anos, amém, de um prédio sofria 12 anos de fluxo de sangue. Já havia gastado todo o seu dinheiro, que por nenhum podia ser curado. E a cada dia o seu mal era pior. Amém, eu sou uma criança, sou um rapaz, um jovem, e Deus me falou de baixo, Deus me falou de hidrocefalia. Eu nasci com hidrocefalia, quando eu tinha 10 meses de idade, os médicos falaram assim com a minha mãe, para ele não tem mais jeito. Para ele não tem mais jeito. Já era. Amados, não é realmente estar vivo, e nem andando, e nem ter o corpo pregando para vocês. Amados, a doença, e a hidrocefalia, é uma água do cérebro. Está aqui, olha. quando eu nasci, eu fiz uma cirurgia geral. E os médicos rasgaram a minha cabeça do meio aqui, e me disse, olha, é um tema dele. E aí passou a estar aqui, quando a minha mãe me ganhou, ela me deixou no hospital, e todo dia me dá de ir na madeira. É, mas, pensa em que uma mãe chora com seu filho, Deus renega. René, é por isso que eu falo, não cesse de orar com seus filhos. Não cesse de pagar o preço com seu filho. Porque se não fossem as orações da minha mãe, que vários pastores, inclusive, pastor João dos Santos, que não está mais no equinócio. Vou só olhar daqui, não. No curto de ativamento, possível a oração. A minha mãe disse, que ele estava orando, e está aqui o pastor, que confia, e vários irmãos que me conhecem, inclusive o pastor está. Eu fiz um termo, para me mover nos braços, e dar minha mãe. Pensa em uma criança, que não estava falando, nem andando, e minha mãe perguntava, Senhor, eu vou perder meu filho. Eu vou perder meu filho? E aí, Deus falou assim, olha, você não vai perder, porque eu tenho uma grande obra, uma comida. E o diabo se vê tentando matar, e vem tentando, e vem tentando, mas ele vai perder, cada dia. Sabe, de que eu estou dizendo, isso para vocês? Para aumentar a sua fé, para aumentar a sua fé, mulher, que Deus ainda há, que Deus ainda é doido de vitória, que Deus ainda, Ele não perde a batalha, que Deus ainda, Ele é Deus que age. E é por isso que eu amo esse Deus. Amados, baseado no livro, que eu acabei de ler, nessa palavra de hoje, aquela que eu já vejo, amados, para receber a unção do Senhor, tem que ter atitude. E a minha mãe tem a atitude daquele dia. Estou apenas resumindo, que é grande. A hidrocefalia, deixa, se é claro, deixa, mata, se não catar. Só que eu morri, com o mundo, me rir e o Senhor. Os métodos dizem, quem te curou? Quem te curou? Eu vim para a medicina. Olha meu filho, você só foi instrumento, quem te curou foi Deus. Então, meu filho, e aí, doze, mas só saco, o método é o mesmo, de 24 horas de vida para mim. Menos de 24 horas de vida. Não, pode levar seu filho para casa, tu vai para a minha casa. Pode levar seu filho para casa, que já é, não tem mais jeito para ele. E aí, depois, essa enfermidade, eu fiz vários anos, vários anos. e uma tia ali que descobriu, que eu tinha esse problema, e eu já separei. Quem aqui já perdeu, um parente, já conhece, uma pessoa que tem esse quadro, e eu já separei. Amado, eu não tenho vergonha, a minha cabeça desce o pé. Eu virei monstro. eu virei, pastor Stato, um monstro. É. E tudo isso, já que eu estou me matando, eu estou me matando várias vezes. Se você tem uma pessoa, que nesse quadro, não desista, é a saúde do teu filho. E com 18 anos, pastor? Com 18 anos, 17 para 18 anos, já é uma outra parte da história. Eu caio na escola. Todo adolescente gosta de brincar de Kikipega. Quem sabe brincar de Kikipega, pique banolinha, pique banolinha, pique banolinha. Todos piquem. Eu já brincando, são dados de correr na escola, com a adolescente. E eu fui passar, correr na escola, para pegar alguma pessoa, para brincar de Kikipega. e eu caí, bati a cabeça na quina da janela, e arrependi tudo de novo. O diabo estava, certinho de me matar. Mas eu estou dizendo para ele, nessa noite, que ele pode tentar várias vezes. Mas você pode seguir, se Deus tem mentido. para entender, irmãos, irmãos, que sigam na oração, não parem de orar. Porque milagres só vêm, nas orações. Milagres só vêm, nas orações. Essa liga, só vai ficar cheia. Só as orações. E aí, pastor? Começou a nova, eu tenho 20 anos. Fiquei internado, pastor. de junho para junho. Doía demais. Doía demais. Pensa em uma dor de cabeça, bem doída, naquela que te joga para cá. E você não consegue, não é plantar mais. Assim aconteceu comigo. Só que tem o porém. Com aquela cabeça, enfaixada, com aquela cabeça, grande, eu subia. Um monte de cia-morte. Vincitado, o pai de diabo, sem limparado. E aí, Deus, eu nasci com, e nessa farinha, como eu já falei, com 18 anos de idade, eu machuquei. Amados, alguém que já teve o sangue na cabeça? Cada, pastor, cada cirurgia, sabe quantas mulheres de desatacicam? 10 desatacicam. Não, certo. Agulha de desatacicam, o irmão de desatacicam. Senhor, o Senhor não te enganar. Dói demais. Dói demais. Falei, Jesus, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou aguentar. Guenta. Falei, Jesus, eu vou aguentar. Guenta. Falei, Jesus, aguenta só, eu vou te ganhar, tá sim. Você só vai, eu recolver o que quiser. Falei, Jesus, pronto, tá nos suas mãos. e aí, eu estava aí, eu o bróquio cirúrgico. Presta fazer a cirurgia. Desatacicam. Um médico, doutor Carlos Miet, quem conhece aqui? Falei, ó, se essa cirurgia, se essa mini treinagem, não melhorar. Resulta ele, abri a cabeça do seu filho novamente. Falei, pronto, agora eu não me lembro da voz que ele. E eu contratei, uma profeta do senhor, que o presidente não está aqui mais, e fiz o voto com o senhor. Agora eu não tenho briga com o jovem, parei, Jesus, passa a mão, porque agora tinha uma cadeira ligada, que nem essa que passou a mão, tinha uma cadeira, e eu falei, Jesus, sempre aqui, aqui, ó, sempre aqui, e não vou para o teu quarto. O senhor traz ela de baixo para a fé, para falar comigo, né? Aí ele traz ela de baixo, porque ela vai de teu lado. O senhor tem que tirar de baixo, de sete coletagens, sete vezes, se não, eu entrego a minha vida. Uma duíde, uma duíde. Pensa em uma cirurgia, zero forte. Agora diz, eu não tenho vergonha de falar dos feitos, que das famílias. E automaticamente, desse voto, Deus deu uma propriedade, e diz, essa eternidade não é para a morte. Ei, dá uma olhada, inclusive. Essa eternidade não é para a cura. Mas, é para a grande obra que eu tenho a sua vida. Aí, pastor, Deus de Deus, se levou, a esposa do pastor Meliano, e ele falou assim, ei, essa eternidade, que eu estou curando o seu filho, é para uma grande obra que eu tenho a perder. vou eu levar o seu filho a quatro cantos dessa oração. Eu falei, Jesus, leva a mim. É muito dolorido. Ah, mas eu estava desistindo da vida. Da vida. E aí, Deus falou assim, não desiste, porque você vai me cuidar dele. E aí, quando a dor batia, amados, pensa naquela carne de fé, doía. Amados, sério, eu estou lutando com o mesmo Senhor, nem caso eu tinha ferro, tinha um baral, e as donas de casa, eu acho que eu tinha ferro para a mão, sem funcionar. O meu sobrinho, era novo na época, eu peguei uma cadeira, dessa, de bater, nessa socialidade. Eu não sei de onde o diretor não tem força, não sei de onde, misericórdia, só rodei a cadeira. Falei, pronto, na pena subir. Mas, pobre, pobre, não sei de onde o Senhor, que ele foi muito a cada dia, é o diabo. E eu estou vindo para a pessoa. E aí, naquele grande dia, que o pastor João Santo, orou, naquele culto de alivamento, o irmão diz, Senhor, ele está morrendo, ele está morrendo, ele já fez, tem um baralho de braço, pastor, a minha mãe está assim, e eu estou fazendo assim, irmãos, a alivamento, e eu estava deitado assim, com os braços da lei, um outro tinha, um outro tinha. E aí, a minha mãe falou assim, ele já fez, Senhor, se o Senhor tem a obra da minha vida, ressuscita meu filho. Se o Senhor tem a obra da minha vida, meu filho, ressuscita ele, então, eu não aceito perdê-lo. E aqui, irmãos, graças a Deus, estou aqui pregando, rouba tudo do teu lado, pregando e evangelizando, irmãos. E, te dou você uma lição de coragem, da parte do Senhor. Não pare no seu ministério. Não pare no seu ministério. Não pare com a sua chamada. Não deixe o inimigo matar seus sonhos, não. Pelo contrário, lute. Pastor, pastor, não pare de lutar pela sede. Não pare de lutar pela comissão. Que Deus levantou essa igreja para lutar, para a felicidade de Timóteo. Eu falei, Jesus, o que que é isso? Sabe o que Deus está me concedendo para dar esse testemunho aqui? Só para aumentar a sua fé. E para dizer que o seu Deus, que Deus recebe, ainda nem existe. E para dizer que um dia ele ressuscitou, e ele vai voltar. que é que ele vai atingir a casa ou não, que ele vai estar inimigo ou não, ele vai voltar. E aí tem pessoas que falam assim, ah, eu vou coronar Jesus. Aí a pessoa, na hora que você estiver dando aquela viajadinha lá no mundo, a minha justiça vai voltar. E aí, não tem um Deus ali não. A prova está difícil? Permanece. A peleja está grande? Permanece. A timulação está grande? Permanece. Você está levantando quando o seu ministério? Permanece. Porque Deus, Ele é Deus na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te chamou para você fazer a diferença nessa terra. Glória a Deus. Por onde você tem isso? E eu quero liberar uma palavra de vitória na vida do presidente dessa igreja. Para ele não parar. Para essa igreja não parar. E se tiver algum filho dele, pode levar essa liberação para ele. E para ele não parar. Pastor Stato, não pare. Obreito do Senhor, não pare. Porque Deus está contando com você. Igreja sem moleque, devemos tomar de vale da comissão. Não pare. Ah, pastor, mas está difícil. Persevere. Ah, pastor, mas está o desemprego. Está tão grande. Persevere. E se eu tivesse entregado os pontos, o diabo tem ali batido para lá. Matei mais um. Matei mais um. E aí o Senhor diz, pensa aí que você não importa. Oh, glória. Aleluia. Nessa igreja você não importa. Na vida dessa igreja, na vida dessa igreja, eu não toco porque aqui tem mulheres que vai parar no céu. Aqui tem mulheres corajosas. Aqui tem o papo rumo de Deus. Aqui nessa igreja, tem mulheres que pagam preço. É por isso que essas portas estão abertas até hoje. Mulheres que não moram. Eu posso ter certeza. As portas se fecham. Mulheres que não moram. Pastores que não pagam preço. Membro que não pagam preço. Você pode ter certeza. Sua vida vai de novo. E olha. Mas, assim como eu, pagamos de preço um dia. Pela minha saúde. Pela minha família. E um dia. Já estou encerrando. A minha avó, que eu não estou aqui hoje. O super-serpa, o senhor já está isolado. Falou comigo. No dia que você vê o pastor na hospital. Há muito tempo atrás. Dá um abraço. O meu é que está no meu. No dia que você vê. No dia que você for na sede. Dá um abraço. Até a igreja para mim. Falei em volta. O que é isso? A sua mãe vai ficar. O que mais eu deixo esse recado, sabe? Receba o abraço da igreja. Receba o abraço daquela senhora que muitas vezes chorou para a minha previsão. e liga a discípulação. Se Deus mandar você a soltar, se Deus mandar você confrontar, porque eu chorar é curto. Se Deus mandar falar a verdade, fale. Porque é nessa noite, é necessário que pregue a verdade. glória a Deus. O pastor que acabou de dar o comando, obedece. Obedece. Porque é jejuando e orando que você recebe a vida. É jejuando e orando que a sua vitória é velha. se você não jejumar, você vai ficar igual aquele carro velho que não andam para o lugar e chegar para as coisas. Mas olha, eu quero orar com você nessa noite. E eu quero desafiar a sua fé nessa noite. Eu quero desafiar a sua saúde nessa noite. Se você é saudade valente, com a permissão de Deus primeiro, pastor, aos tarde. Coloca os seus pés. Saudade valente. Amado, venha a você, irmão. Ô, saudade valente, jovens, abençoado. Você tem ele pela frente e dá você mão. Eu juro que o diabo vai ficar estreito. O diabo perdeu a sua família. Profetiza isso. O diabo perdeu a minha casa. O diabo perdeu a minha igreja, mas o senhor não grilou. Amém? Vamos lá, então, se você tem um tempo que não fale em inglês, fale nessa noite. Abra a calabra cheia do corpo. Pai querido, Deus é eterno, esse homem. Meu Deus, eu amo de Jesus. Eu quero abençoar, pai, a vida dessa igreja. Eu quero abençoar, a vida do ministério dessa igreja, pai. Meu Deus, levanta mais homens e mulheres de Deus para quem que há a minha profissão. Meu Deus, o nome de Jesus. Essas mulheres batalhadoras, esses homens batalhadoras, é o nome de Jesus, ó Deus. Usa ele, para garantir nós. E a luz de quem eles garantir nós. Meu Deus, o nome de Jesus. Pai, abençoa a vida deles, meu Deus. A pessoa da vida do pastor é o presidente dessa obra. É o nome de Jesus, meu Deus. A vitória é grande na vida dessa obra. E o Senhor que começou, o Senhor vai com a escola. Meu Deus, e nessa noite, Deus, eu faço que ele ouça essa obra. Eu estou com a guerra acabando essa obra. Meu Deus, o nome de Jesus. Pai, em o nome de Jesus. Pai, abençoa a vida do pastor de Deus. O Deus, dessa noite, Deus, continuando a cabeça é o melhor. A família deles, o ministério dele, é o melhor. Usa ele para cada dia mais, Senhor. Pai, a estratégia do pastor Pílios, cada dia mais. É o nome de Jesus. É o nome de Deus. Amém? Porque Deus, Deus,